Oi Minasada. Estamos aqui para pegar os quatro lá. Os quatro tapas, tá ligado? Lá do Dialoola, tá ligado? Os Mickey Guardião de cada ilha lá. Então primeiro você vem aqui em... Esse lugar aqui, ó. Epid Metal, tá ligado? E esses dois bagulho aí no mapa aí... É num outro vídeo, mas tá dando mais trabalho do que eu pensei, tá ligado? Aí... Tipo assim, tu vem, tá? Sobe aqui, ó. É ali ou é aqui? Aqui tem um Pokébora, tá bom. Como é que você lixa? Tá bom, mas tanto faz. Aí tu vai sair aqui, ó. Não, não era isso que era para pegar, não. Porra. Tu vai entrar nessa caverna aqui, ó. Tá ligado? Vai vir aqui. Beleza. Aí vai seguir. Sobe aqui. Entra aqui. Vem aqui, tá ligado? Sobe? Então... Desce aqui. Cancel do Zyga. 74%. E tá aqui, ó. Tá ligado? Tem esse. Salva antes de coisa, né? Dá um save aqui. Dá um save, ó. E tá aí, ó. Tá pro coco, tá ligado? Aí, ó. Capturei. Tá pro coco. Beleza. Tá ligado? Agora... Tu vem... Aqui, ó. Quer ver? Drescotal, tá ligado? Aquela cidade lá do... Ginásio do maluco e maconheiro. Tá? Vem aqui, tá ligado? Depositar um pokémon aqui, pra ficar... Ah, não. Vou depositar não. Tá ligado? Vem aqui, ó. E sobe aqui. Ah, esqueci. Tá? Tá ligado? Aí, ó. Capturei, ó. Tá pro fim. Tá ligado? Aí, aqui eu vou... Aí, agora. Vocês vão vir pra essa cidade aqui. Calma aí, ó. É... É rara não. É aqui? Não lembro. Não, calma. Eu venho aqui em... Seaporte, tá ligado? Seaporte. Curar os pokémon aqui. Vou depositar uns aqui. Depositar esse Digwit. E pegar meu... Aqui, ó. Meu Venossaur. Tá ligado? Que o Venossaur tá com um Flip Pod. Aí, é mais tranquilo de... Capturar. Aí, aqui. Você vem aqui. Tá, ó. Vem aqui. Aí, ó. Tudo bem. Passa por aqui. Tá ligado? Vem pra cá. E desce aqui, ó. E desce aqui, ó. Desce aqui. Vai vir, hein. Vai seguir esse caminho aqui, tá ligado? E sobe aqui, ó. Aí, aqui é o capo... O capo lele, tá ligado? Não. Não. Ah, tá não. Flip Poder. Errou. Ah! Finalmente capturei. Porra, tá doido? Percei muita coisa aqui, velho. Tem um ponta na captura Elf. Com resquício de vida. E dormindo ainda. Foi difícil. E agora, o próximo. Você vem aqui, ó. Em... Que é o tal, tá ligado? Dá uma curada aqui, rapidinho. Dá uma salvada aqui, né? Também. Aí, você vem aqui, ó. Sobe aqui. Aí, vai ter aquele lago, tá ligado? Cadê? Cadê? Aí, Maril. Aí, esse portal aqui, pô. Aqui é o Tapu... Não, o Tapu Bulu. Ah! Porra! Finalmente, caralho. Porra, tá maluco, velho. Tô há 30 minutos tentando capturar esse bicho, velho. Sem neurose nenhuma. Sem neurose nenhuma. Caralho. Porra! Ah! Pô, tive que pôr... É... Porque... Ele não pega... Nenhum pó do sono, nenhum da coisa. Aí, eu tive que botar esse negócio aqui pra usar o Thunder Weaver. Mas, ele não... Ele não aguentava a porrada, tá ligado? Aí, eu tive que botar um Grow nesse... Na... Na Wire. Pra baixar o ataque, pra ele poder aguentar. E dar um Thunder Weaver. Mas, eu só pensei nisso... Há 10 minutos, tá ligado? Aí, tive que dar uma upada nele ainda. Mas, eu fiquei, porra, uns 20 minutos tentando... Capturar, resultava. Não ia, não ia. De jeito nenhum. E, finalmente, tá aí, né? Boto aqui no box. 23. Move Pokémon. Tá pro Bulu. E, tá aí, ó. Nossos Tapos, tá ligado? Aí, ó. Tá pro Lelê. Foi dificinha. Tá pro Fini. Foi tranquilo, mano. Tá pro Coco. Tranquilo. Tá pro Bulu também. Tá pro Bulu. Tá maluco. Deu me livre. Quase impossível. E é isso, tá ligado? Tamo com os três Tapos, porra.